Música Banco Interamericano de Desenvolvimento coloca 12 bilhões de dólares à disposição do Brasil até 2014. Equipamentos de informática e automação produzidos no país vão ter isenção do IPI. A arrecadação da Previdência Social no setor urbano bate mais uma vez recorde. Foram mais de 18 bilhões de reais no mês de maio. E veja também. Serpro dobra o número de equipes de segurança para bloquear ataques de hackers. A vigilância redobrada dos funcionários do Serpro vai se estender por mais tempo. São Paulo lidera a campanha do desarmamento. Já foram mais de 1.700 armas recolhidas no Estado. Brasil e França discutem políticas públicas e pesquisas científicas sobre água, saúde e desenvolvimento. A grande meta é a universalização, ou seja, fazer com que cada cidadão brasileiro seja atendido corretamente nessas quatro modalidades. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. O cadastramento das torcidas organizadas previsto pelo Estatuto do Torcedor começou a ser feito hoje em Curitiba, no Paraná. Esse cadastramento é uma iniciativa de combate à violência nos estádios brasileiros. O repórter Adilson Mastelari tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. E depois de Curitiba, o cadastramento prossegue na cidade do Rio de Janeiro. Mas para saber mais sobre isso, eu vou conversar aqui com o Luciano Portilho, que é o gerente de projetos da Assessoria Especial de Futebol do Ministério do Esporte. Bom, como é que vai ser feito esse cadastramento das torcidas organizadas? Boa noite, Adilson. Boa noite, telespectadores da NBR. O cadastramento vai ser efetuado dentro de um programa do Ministério do Esporte, que é denominado programa torcida legal. A ideia é exatamente possibilitar, de acordo com o que já dispõe a lei ou o Estatuto do Torcedor, que as torcidas organizadas possam participar, que são parte do espetáculo, da festa, do futebol, mas participar de forma organizada, de forma legal, conforme já dispõe a lei, o próprio Estatuto do Torcedor. Então, elas vão ter que se cadastrar, vai ser colhido dados biométricos, inclusive, de cada um desses torcedores, que compõem as variadas torcidas organizadas dos times espalhados pelo Brasil inteiro. E esses dados vão ser compartilhados com o Sistema Nacional de Registro de Informações Civis, inclusive o Ministério da Justiça, Polícia Federal, dessa forma, legalizando a torcida. Portanto, torcida para ser torcida tem que ser legal. E, ao mesmo tempo, evitando aqueles torcedores que vão aos estádios, não para a festa, não para a torcida, entoar seus hinos, seus cânticos, mas para cometer atos ilícitos, impedir a entrada desses torcedores nos estádios. Quem não faz parte de torcida organizada não precisa se cadastrar, vai poder assistir uma partida de futebol normalmente? Claro, claro que sim. O estádio, festa de futebol, partida de futebol, é um espetáculo que, para todas as idades, enfim, todas as pessoas querem estar presentes, querem participar. O alvo, especificamente, ou objetivo, eu diria assim, é uma parceria que envolve, entre outras questões, a disso me permite, o Conselho Nacional de Justiça, a CBF, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça do Brasil, a importância do Ministério Público de cada estado e desse Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça Isso é fundamental e tem sido grande parceiro do Ministério do Esporte no sentido de viabilizar, por meio dos taques, termos de ajustamento de conduta, essa possibilidade das torcidas assinarem os taques e se cadastrarem. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Lúcia. Obrigada, Dilson. Para impedir novos ataques a páginas eletrônicas do governo, o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, dobrou o número de funcionários em alerta. Além da vigilância reforçada, sistemas utilizados na rede de computadores vão ser modernizados. A ordem do SERPRO, responsável por alguns sites do governo federal, é a atenção permanente, 24 horas por dia. Equipes trabalham dobrado para bloquear endereços suspeitos. Na página da presidência, hackers utilizaram um sistema que permite vários acessos ao mesmo tempo, causando sobrecarga e tornando o serviço indisponível. Na madrugada de quarta-feira, o site registrou cerca de 2 bilhões de acessos num horário praticamente sem movimento, por volta da meia-noite e meia. Segundo o SERPRO, nenhum dado foi violado. O sistema não é frágil, porque nós resistimos a todos os ataques e não sofremos nenhuma invasão. Desde a quarta-feira passada, mais de 200 sites de órgãos públicos sofreram ataques, 20 só do governo federal. Por isso, a vigilância redobrada dos funcionários do SERPRO vai se estender por mais tempo. O diretor do SERPRO afirmou que o órgão está fazendo a migração do atual sistema para o IP versão 6. O objetivo da mudança é facilitar a identificação de quem acessa os sites administrados e protegidos pelo SERPRO. O que vai nos dar uma garantia de identificação do chamador ao nosso site, muito maior que temos hoje no IP versão 4, que trabalha com IPs dinâmicos. Então, nós vamos buscar aí uma identidade mais robusta a partir de uma evolução tecnológica do padrão de tecnologia protocolo IP. O protocolo IP citado pelo diretor do SERPRO é um sistema responsável pela identificação das máquinas, das redes e também do encaminhamento correto das mensagens na internet. É como se fosse a placa de um carro. Cada computador possui um número de IP próprio. Segundo o SERPRO, a Polícia Federal e a ABIN investigam os responsáveis pelos ataques considerados crimes virtuais. A campanha do desarmamento deste ano já arrecadou mais de 7.500 armas em todo o país. O recolhimento começou no dia 6 de maio. São Paulo é o estado com o maior número de armas entregues, mais de 1.700. Uma média de 34 armas por dia. Em seguida vem o Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Segundo o Ministério da Justiça, quando ocorre o recolhimento de armas e munições, os índices de violência caem no país. Em 2003, houve outra campanha do desarmamento. No ano seguinte, São Paulo registrou 1.300 homicídios a menos. E em 2005, a redução foi maior. Quase 3 mil mortes por armas de fogo a menos que em 2003, no ano da campanha. Agora, em 2011, quem entrega voluntariamente uma arma, recebe uma indenização que varia de R$ 100 a R$ 300, dependendo do tipo de armamento. As delegacias de Polícia Civil, postos da Polícia Rodoviária Federal, batalhões de Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de unidades das Forças Armadas, funcionam como pontos de coleta. Para mais informações sobre a campanha do desarmamento, basta acessar o endereço da internet que aparece no seu vídeo, ou ligar para o telefone 194. O setor urbano da Previdência registrou arrecadação recorde em maio, mais de R$ 18 bilhões. Ainda no setor, o acumulado do ano tem saldo positivo de R$ 4 bilhões. A arrecadação total da Previdência foi de mais de R$ 19 bilhões. As despesas com benefícios foram de cerca de R$ 21 bilhões e R$ 400 milhões. O saldo entre arrecadação e despesas foi negativo, aproximadamente R$ 2 bilhões e R$ 400 milhões. No setor urbano, os números da Previdência foram positivos. Em maio, a arrecadação cresceu 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Passou de R$ 17 bilhões e R$ 200 milhões para R$ 18 bilhões e R$ 500 milhões. Esse é o maior valor da série histórica, desconsiderando os meses de dezembro, quando há maior arrecadação por causa do 13º salário. No setor urbano, a Previdência registrou em maio o quarto superávit do ano. A diferença entre arrecadação e pagamento de benefícios foi de R$ 1 bilhão e R$ 800 milhões. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o crescimento é de mais de 36%. Na medida em que o país cresce, crescem esses indicadores de expansão do emprego, formalização do emprego e isso para a Previdência Social é vital. No setor rural, a Previdência apresentou mais uma vez resultado negativo. A diferença entre arrecadação e despesa gerou necessidade de financiamento de mais de R$ 4 bilhões. Em maio, no setor urbano e rural, a Previdência pagou mais de R$ 28 milhões de benefícios. O valor médio pago por beneficiário foi de R$ 771. E o Banco Central informou nesta terça-feira que em maio, a taxa de juros cobrada sobre o uso do cheque especial ficou maior que 185% ao ano, um aumento de 7,3 pontos percentuais em relação ao mês de abril. Essa é a taxa mais alta desde abril de 1999, quando os juros ficaram em 193%. Apesar do aumento do cheque especial, outras modalidades apresentaram redução. O crédito pessoal, incluído as operações com desconto em folhas de pagamento, apresentou redução. A taxa para compra de veículos também caiu, passando de 30,9% para 30,4% ao ano. A partir de agora, os recursos do Ministério da Saúde, repassados aos municípios, ficam impedidos de ser sacados em espécie na boca do caixa. As prefeituras vão ter que administrar as verbas da saúde por meio de contas específicas e fazer movimentações apenas por meios eletrônicos. Ao vivo, a repórter Aline Bastos conversa sobre o assunto com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Boa noite, Aline. Olá, boa noite. Olha, só em casos excepcionais e mediante justificativa é que poderão ser realizados alguns tipos de saques, por exemplo, pessoas físicas que não têm conta bancária. Bom, ministro, muito obrigada pela presença aqui conosco. Boa noite. Primeiramente, dá para a gente abrir aqui, já detalhando, que casos são esses excepcionais? O Ministério vai regulamentar essa situação, porque tem alguns municípios de área rural, por exemplo, que às vezes precisa pegar dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e fazer pequenos pagamentos de combustível, de locomoção, ou às vezes de pessoas que possam trabalhar, mas que não trabalham regularmente. Então, por isso, não tem uma conta bancária. Mas são todas as medidas que o Ministério da Saúde está fazendo para garantir que o recurso que o Ministério da Saúde repassa para os estados e municípios sejam recursos investidos na área da saúde. Esse decreto estabelece, por exemplo, a possibilidade de que a gente possa rastrear para onde esses recursos são investidos, em que hospitais, em que serviços, quando são pagos os profissionais de saúde, quais são os profissionais que estão sendo pagos com esses recursos. Por isso que nós estamos regulamentando todos os repasses fundo a fundo do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. Então, são essas as despesas que sofrem modificações agora? São todas as regulamentações do uso dos recursos dos fundos municipais. Isso também, o decreto estabelece que esses recursos fiquem transparentes, ou seja, desde o dia 7 de abril, a população sabe no site do Ministério cada real que é repassado para o Fundo Municipal de Saúde, para o Fundo Estadual. E, através do rastreamento das contas bancárias, é possível saber exatamente o destino final desses recursos. Facilita, por exemplo, as ações de auditoria que o Ministério da Saúde faz nos fundos municipais e fundos estaduais. Para quem está lá, para o gestor, que está ali na ponta, o que muda ali na prática? Como é que vai ser essa gestão daqui para frente? O gestor municipal tem 60 dias para adaptar. Os gestores municipais, na sua grande maioria, já utilizam esse mecanismo de pagamento. O que vai mudar é que ele não pode ficar passando de uma conta para outra, isso dificultando o rastreamento de onde foi o destino final do recurso. Então, ele contrata um serviço hospitalar. Ele tem que passar esse dinheiro da conta do Fundo Municipal direto para uma conta do prestador de serviço. Ele contrata profissionais com esse recurso. Ele tem que passar esse dinheiro da conta do Fundo Municipal direto para a conta física da pessoa que é contratada. Ou seja, isso permite que o gestor municipal tenha melhor controle, que o secretário municipal de saúde tenha melhor controle sobre os recursos do Fundo Municipal, que o Conselho Municipal possa acompanhar e que o Ministério da Saúde também possa acompanhar daqui de Brasília o que é feito com o recurso da saúde que é repassado para o município e para o Estado. O que quer dizer? O governo federal agora vai ter mais controle sobre essas transações todas? Garante mais controle para o governo federal, mais controle para o gestor municipal e mais transparência para o conjunto da sociedade. Saber aonde está sendo investido de fato o recurso que o Ministério da Saúde passa para os municípios e estados. Uma última dúvida que o senhor já falou, mas só para a gente deixar aqui bem claro. O cidadão que está ali na casa dele falando, olha, eu tenho como observar, como acompanhar o que está acontecendo? Ele tem como ver isso? Desde o dia 7 de abril o Ministério da Saúde criou o Portal da Transparência, tem o site do Ministério da Saúde. Cada um pode saber quanto de dinheiro o seu município recebeu e no que recebeu do Ministério da Saúde diariamente. Isso é diário, a atualização é online, cada dia que cada real que entra, o cidadão pode saber aonde foi esse recurso. Com essas novas medidas vai ficar mais fácil para o cidadão saber também aonde que foi investido esse recurso lá no seu município. A presidenta Dilma Rousseff chega hoje à noite à Assunção, capital paraguaia, onde participa amanhã da cúpula do Mercosul. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, já está no Paraguai e falou com jornalistas agora há pouco. A repórter Ana Gabriela Salles, por telefone, tem mais informações. Antônio Patriota se reuniu com os chanceleres da Argentina, Paraguai e Uruguai, países que, como o Brasil, são membros permanentes do Mercosul. O ministro das Relações Exteriores comemorou o crescimento médio de 8% do bloco em 2010. O Paraguai, que é sede dessa cúpula do Mercosul, cresceu 15% ano passado, sendo o país do bloco com maior destaque em crescimento. Segundo o chanceler brasileiro, os resultados demonstram o ambiente de democracia, inclusão social e geração de empregos no Mercosul. O ministro também afirmou que, durante a cúpula em Assunção, será fechado acordo para a implementação da TV digital que funciona no Brasil, aqui no Paraguai. O ministro Antônio Patriota também informou que as equipes do Mercosul vão visitar o Equador e a Bolívia, atuais associados do bloco, para avaliar se os países poderão ser membros permanentes do grupo. Os equipamentos de informática e automação produzidos no Brasil vão ter isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Estão incluídos os modems de internet, banda larga e também os de acesso 3G, desde que sejam fabricados no país, nos termos que determinam a legislação. No caso dos modems, foi concedida ainda a isenção da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Com a isenção do imposto, o governo aposta na queda dos preços desses produtos, tornando-os mais acessíveis à população. A medida vai até 31 de dezembro de 2014. A partir daí, vale uma tabela regressiva de isenção que termina totalmente em dezembro de 2019. Voltamos ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O repórter Adilson Mastelari acompanhou a reunião, onde o BID colocou 12 bilhões de dólares à disposição do Brasil até 2014. Adilson, nós já temos uma definição de como o Brasil vai usar esse dinheiro? Lúcia, esse dinheiro vai ser investido principalmente em programas sociais e também projetos da Copa do Mundo de 2014. No encontro com a presidenta Dilma Rousseff, o presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno, disse que conversou sobre vários temas, como o fortalecimento da integração entre os países da América Latina. Moreno adiantou que vão ocorrer mais investimentos na construção de rodovias internacionais que vão aí favorecer o fortalecimento dessa integração. O presidente do BID comentou também sobre a liberação de mais recursos para a realização da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. A Copa tem muitos projetos, por exemplo, nós estamos trabalhando com prefeitura e também com o estado de Rio de Janeiro. Tem ali os programas de trabalho em favelas, por exemplo. Tem também trabalho de trem rápido, que nós fizemos alguns dos estudos técnicos. Estamos trabalhando, por exemplo, em outros estados também, em temas urbanos. Enfim, tivemos uma muito boa conversa também com o ministro do Esporte, que estava lá. E nosso equipo vai fazer seguimento a todos esses temas muito intensamente nos próximos meses. Bem, o presidente do BID também elogiou o programa Brasil Sem Miséria e disse que o banco vai investir nessa iniciativa que ele classificou como inovadora. Nós creemos que nossa participação fundamentalmente pode ser o seguinte tema. Capacitação técnica de equipes, especialmente em aquelas prefeituras, cidades que são pequenas, onde vocês têm mais problemas de pobreza. Justamente quando você encontra problemas de pobreza, também encontra situação técnica débil de pessoas de governo que trabalham lá. Então, nós queremos apoiar isso e também ajudar a tema de medicão de impacto. Porque não somente a coordenação institucional, mas a medicão de impacto é muito importante. Bom, e agora à noite a presidenta Dilma Rousseff embarca para a Assunção, no Paraguai, onde participa da cúpula de presidentes dos estados do Mercosul e estados associados. Voltamos ao estúdio. Durante as comemorações do aniversário do jornal O Dia, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a liberdade de imprensa. Dilma falou também sobre o resultado da pesquisa sobre a atual situação financeira do país, onde mostra que cerca de mais de 13 milhões de pessoas passaram para as classes A, B ou C no Brasil. As personalidades homenageadas receberam o reconhecimento pelo trabalho que tem feito pela cidade do Rio de Janeiro. Entre eles, o coordenador do grupo Afro Reggae e o sargento que impediu a continuidade do massacre da escola de Realengo. Martinho da Vila, um dos homenageados, agradeceu cantando. Quero ser seu curcovado, sua barra da tijuca. A presidenta Dilma participou da homenagem e afirmou que com a democratização, cada vez mais o país precisa de uma imprensa livre. Sobre a nossa atual situação financeira, a presidenta citou a pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. Aproximadamente 40 milhões de brasileiros chegaram à classe média. E chegaram à classe média vindo das camadas mais pobres da população. Todos esses brasileiros e essas brasileiras se juntaram a um contingente de cidadãos, de cidadãos com maiores condições. Tem mais acesso à educação, à saúde, aos bens de consumo, à informação e aos jornais. E nós sabemos que esse processo vai continuar porque tem um empenho do governo brasileiro e eu tenho certeza da sociedade brasileira. O Ministério da Saúde vai implementar 4 mil polos do programa Academia da Saúde até 2014 em todo o país. A ação prevê uma série de medidas voltadas à promoção da saúde dos brasileiros no SUS com a criação de espaços específicos para o desenvolvimento de práticas corporais, atividades físicas, lazer e de modos de vida saudáveis. Voltamos ao Ministério da Saúde com a repórter Aline Bastos, que está agora com o diretor de Atenção Básica do Ministério e tem mais detalhes de como deve ser feita a adesão dos municípios interessados. Aline. Olha, eu já vou aqui dar um dado logo só para a gente ter uma ideia. A Organização Mundial da Saúde recomenda a prática de pelo menos 30 minutos de atividades físicas em pelo menos 5 dias da semana ou até mais. Diretor, boa noite, muito obrigada pela presença. Bom, que tipo de atividades vão ter ali nesses núcleos? São diversas atividades, desde ginástica, caminhadas, são atividades também culturais, então lugar que tem a cultura de fazer a capoeira, danças, então práticas corporais chinesas, tai chi-chuan, yankun, então são várias atividades que são desenvolvidas nesses polos, que são perto da casa das pessoas, perto das unidades básicas de saúde. Já existem alguns desses polos, mas a ideia agora é ampliação, não é? Como é que vai ser feito isso? Foi uma experiência que deu muito certo em alguns municípios do Brasil, em poucos, né? O Ministério agora está estendendo a todo o país, então oferecendo a todos os municípios do país a criação de polos da Academia da Saúde e o custeio mensal desses polos, para que você tenha orientação de nutricionista, fisioterapeuta, professor de educação física. Tá, bom. Para os municípios, como é que é? Vai ter um prazo de adesão? Como é que vai funcionar tudo isso? Funciona do mesmo jeito que o município faz a solicitação de construção de unidades básicas de saúde. Entra no site do Ministério, no Fundo Nacional de Saúde, aonde eles cadastram a proposta, dizem qual a comunidade que eles querem construir, por que naquela comunidade, e aí eles cadastram a proposta, o Ministério faz a análise e quando libera o recurso, faz uma portaria e vai fundo a fundo. O valor varia de R$ 80 mil até R$ 180 mil. Tem duas perguntinhas aqui. Para o cidadão, vai ser de graça o serviço? E vamos deixar também logo o site aqui do Ministério? Tá, para o cidadão, de graça, como tudo no sistema de saúde. Boa qualidade, acessível a todo mundo e gratuito. E o site é o site do Ministério, www.saude.gov.br ou www.fns.saude.gov.br. Diretor, muito obrigada pela sua presença aqui ao vivo conosco. Eu volto ao estúdio. Brasil e França discutem políticas públicas e pesquisas científicas sobre água, saúde e desenvolvimento. O debate será levado à Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável a Rio+, que acontece ano que vem no Rio de Janeiro. No Brasil, 92% da população tem acesso à água tratada, mas o esgotamento sanitário está presente em 46% das moradias do país, segundo o Ministério das Cidades. Para garantir água de qualidade aos brasileiros, o Programa de Aceleração do Crescimento 2 disponibilizou este ano 45 bilhões de reais para investimentos no setor. Além disso, já está em fase final o Plano Nacional de Saneamento Básico, que o Brasil desenvolve pela primeira vez. O grande feito é que nós vamos ter, estabelecer com esse plano, que pretendemos estar com ele concluído até agosto, estabelecer metas para o Brasil. Quando se fala em saneamento, a gente envolve o abastecimento de água, esgoto sanitário, coleta e tratamento de esgoto, a drenagem urbana e a coleta e a destinação do lixo. A grande meta é a universalização, ou seja, fazer com que cada cidadão brasileiro seja atendido corretamente nessas quatro modalidades. E o plano prevê, para um horizonte de 20 anos, a possibilidade de termos a universalização da água, da drenagem e do lixo. Do esgoto, certamente poderemos chegar a 90% de cobertura no Brasil, já que das quatro modalidades é o pior índice. E o que traz mais problemas, realmente, a população é a falta da coleta e destinação correta do esgoto. Garantir água tratada e esgoto para a população estão entre os objetivos do milênio estabelecidos pelas Nações Unidas, por serem fundamentais para a saúde, o desenvolvimento da população e a preservação do meio ambiente. Mas antes mesmo de garantir água de qualidade, o governo também se preocupa em preservar este bem, utilizando de forma racional. O maior problema que nós estamos tendo na mão hoje é que a Agência Nacional de Águas fez um diagnóstico onde, a partir de 2015, 50% dos nossos municípios podem ter problema de abastecimento. Isso significa que, junto disso, vem problema de saneamento e problema de qualidade de água. Então, a gente está tentando ver o problema amontante para discutir. Já temos uma questão amontante para discutir o que vai acontecer a jusante nos próximos anos. As questões ligadas à preservação da água e o acesso estão sendo discutidas em um seminário promovido pela Embaixada da França e o governo brasileiro. As experiências compartilhadas serão levadas ao Fórum Mundial da Água, que será realizado em março de 2012, em Marsella, na França, e também durante a Conferência Rio Mais 20, no ano que vem. Essas reuniões são fundamentais para, precisamente, organizar melhor a governança mundial sobre grandes questões como água, saneamento, desenvolvimento ligado à água e saneamento, e a economia verde, e todas as grandes questões das negociações do clima, da diversidade biológica, etc. O primeiro Seminário Franco-Brasileiro sobre Saúde Ambiental, Água, Saúde e Desenvolvimento, que começou hoje em Brasília, vai até quinta-feira. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri